Beleza, João Atrás aqui e no vídeo de hoje a gente vai, tipo, tipo, vamos dizer que a gente vai fazer uma animação de Dragon Ball A gente vai tentar se esforçar, tá? Animação de Dragon Ball Z Eu gosto muito de Dragon Ball Z, então por isso que eu tô aqui, né galera? Ai, gente, tentando pegar o mod, o mod já tá lá em cima, mas eu quero dois Dois daquele mod, isso Dois desse mod, tudo bem Peguei já dois desse aqui, que é de... Tipo, de esquivar, poderes, eu vou aprender a fazer esses aí Tá, vamos sair daqui, sair daqui não, sair do outro Agora vamos pra cá Pra gente pegar também Essa daqui, galera, a gente também vai pegar Vamos lá, galera A gente também vai pegar Pegamos uma Pegamos duas Pronto Duas dessa E duas dessa Tudo bem, tudo bem, tudo bem A gente precisa de mais Eu tô sentindo Do coração aqui que a gente precisa de mais Será que esse tem muitos? Parece que tem todos Parece que tem todos os personagens de Dragon Ball Não sei se parece Não parece Tantã 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 Faltar mais um Faltar mais um desse, galera Mais um desse Um, dois Tá, tem dois Não, tem dois desse Tem dois desse, tem dois desse E tem um desse Temos que ter dois Calma aí Vai explodir meu celular de tanta coisa Que está lá, está lá Galera, vamos dar mais uma bizoiadinha Uau Galera Uau Tem até extinto superior nesse? Caramba, véi Tem muitos Dragon Ball Mas eu acho que eu já peguei Dragon Ball demais, né, galera? Peguei Estou chegando Não sei Que é pra servir Deixa eu ver Não vou usar Quem é ruim de memória? Pra quem é um pouquinho de memória Pra quem é um pouquinho de memória Medião Tá Tem aqui Tem aqui Tem aqui Tem aqui Tem o Z Tem isso Tem isso Ó, não Ai, me abre a cabeça Me batize tanta burrice Sou burro, galera Sou burro Sou burro, galera É ótimo, meu burro, né? Não, não é Não é, não é Não é você burro Galera Sou burro demais Parece que é dragão, né? Não sei É dragon Dragon balls Quantas bolas é? Trophia, não me encantou Tô me permettando Mais um �ME Aprot Local Inscreva-se healthier Tô wean Tchau Por favor Far Galera, parece que tá tudo bom Esses aqui todos são bons, galera Vamos botar o outro, muito Galera, calma galera Voltamos galera, voltamos Não, acho que gravar esse homem Tô vendo galera Eu estou Oh galera, Blue God Nossa, é de Super Saiyan 3 Normal Maneirão O outro eu pego depois O outro mod eu pego depois galera Porque esse aqui já tá ótimo Vegeta 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 Vegetal já tá aqui Vegeta Hummm Vamos tirar tudo galera Tira tudo galera Tira Por que a gente simplesmente Não apaga tudo Pronto A gente apagou tudo Agora vamos pegar nossos Personagens de Dragon Ah não Ah bom mesmo Os poderes são principais Galera Goku normal Goku blue Vai ser Goku Versus Não sei galera Se Eu não vi Os inimigos Se a gente tem que pegar Alguns inimigos de Dragon Ball É Vamos ter que Sai Ou Tem outros personagens Já vi que tem Whis e Bills Já vi que tem Whis e Bills Já vi que tem Whis e Bills Ah não 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 Vai ser Goku Versus Bills Já vi com poder aqui É O que é Cadê o Bills? Acho que esse é o Bills É o cajado do Bills Do Bills Do Bills Do Bills Esse é o Bills Nossa Bills Meu Deus Gente eu vou ter que pegar o Goku Cadê o Goku? Goku Prontinho Goku Maravilhoso Meu Deus Galera Eu tortei o Goku Gente eu tô entortando o Goku Coitado Coitado dele Coitado dele Que vai batalhar contra o Bills Por Deus A destruição Coitado dele Não Coitado de Tem que editar isso aí Visita Visita Vegetta Vegetal Ou o Wizz O Wizz Vai ter que ficar aqui né Se o Wizz Não ficar aqui O Goku e o Bills Vão destruir o universo inteiro O universo do Bills Ainda Nem a terra Eles tão indo pro Não Nem precisa Nem precisa salvar Eles estão Em outro planeta E pra eles não destruírem O Wizz Vai ter que Usar Pegar o seu cajado Depois Eu vejo Não Por que Vêdita Você sempre aparece Não é você Que vai batalhar hoje Saia Bírus Aqui tá o Bírus Vamos virar o Bírus Vira o Bírus Olha Agora Vai começar A batalha Galera Então galera Tá vendo Aqui o Goku Naquele chute Galera Naquele chute Né Vocês já estão sabendo Naquele chute Onde eu Coloca barulho De Soco Durante Bom É o último Barulho de soco É o último Desse aqui É o último Não É uma coisa Três Pronto Pronto Então galera Vamos lá O Goku Vai dar um soco No Bírus Dá tempo de eu Virar o Goku Virar o Goku Virar E Tá vendo Aqui Nessa parte Eu coloco O som Tá Primeiro O som Tá aqui O som Não tá Nessa parte O som Vai tá Porque O Goku Vai dar uma pesada Na cabeça Do Deus Vão Tchau 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 Já vai começar a parar os ataques de Goku. Já vai começar a parar os ataques de Goku. Já vou colocar o Goku aqui, ó. Já vou colocar o Goku pra virar os Pessoa Adin. Os Pessoa Adin 3. Já todos que estão inscritos Goku. Peraí, esse é Goku alguma coisa. Esse é o Goku, eu acho. Goku precisa sair de 4, vai. Os dois é... Os dois tem rabiolens. Aqui... Temos que pegar as esferas do D'Agrona. Caramba, pedregulho. Peguei em pedra... Caramba, peguei as esferas do D'Agrona. Tem o mundo para você ver... Galera... Galera... Cadê o Kido, Goku? Cadê o Kido? Caramba... Dinkidama aqui. Cadê o Kido, Goku? Cadê o Kido, Goku? Não, não. Mais uma Dinkidama. Cadê o Kido? Para... Quanto Dinkidama... Caramba... As Dinkidama... Tá me perseguindo... O que é isso? As Dinkidama... Tá me perseguindo, velho. As Dinkidama... Quer? Por que que é? Ah... É que eu peguei elas. Poxa, gente. Poxa, o que é esse aqui? Não. Não. Kamehameha. Ah... Esse aqui? Não. É o pedregulho. Meu Deus. Meu Deus. Cadê o Kido, velho? Não vou... Não vai... Eu vou ter que... Uh... Trocadilho. Aqui. Aqui. Vou ter que... Vou ter que... A gente tá tentando... Tô tentando pegar aqui, né, galera? Pega esse Goku! Sorriso! 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 Tô caindo! Eu tô assistindo aqui, velho. O que tá aqui, ó? O que tá aqui? O que tá aqui? O que tá aqui? Ah... 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 Esse é o que é o melhor... Ah... Hmm... Dez. Aqui, achei o quê? Aqui, eu achei o quê? Não, eu já dou isso. Não, achei o quê? Cadê esse quê, velho? Cadê esse quê? Cadê esse quê? Cadê o quê? Cadê o quê? Isso aqui. Não, eu não tinha. Cadê? Cadê esse quê? 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 Não é o que é Ai meu Deus Ai meu Deus Me desculpa aí galera Mas Eu sou burro demais É esse aqui que tenho que Não enxerguem meus comentários Por favor Eu sou burro demais né Eu sei D D D D Dbz 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 Vida Consegui Pronto Caramba, agora vai Caramba É a hora dois É a hora dois Prontinho Pronto 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 Não saia, gente. 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 Não saia. Não saia, gente. 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 Ah! Ah! Ah no! Ah! Aqui galera Ele tem que defender com Com uma mão Com uma mão Com defesa Ele tem que defender com o braço inteiro Porque Se o dedo não ia dar certo Não ia quebrar o dedo do ele Porque Porque é o ódio Mas não dá nada Nele Não dá nada nele Pronto aqui galera É agora que Que a briga começa galera É agora que a briga Vai começar galera É agora que a briga Vai começar Agora a coisa vai ficar séria Pro Bios É agora que a coisa Vai ficar séria pro Bios Galera Agora a coisa vai ficar muito feia Pro Bios Vai ficar séria pro Bios Então galera Aqui Tá Aqui 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 tem que ficar blue Tira esse Deixa esse Eu coloco o barulho aqui Olha o poder Olha o poder do Goku Agora vamos ter que pegar o Super Saiyajin Blue Galera Blue Pronto galera Pronto galera Agora que o O Goku Tá de blue O Bios Tá ferradíssimo Galera Ferradíssimo É Vocês devem estar pensando Ah ele não vai dar nada Ele não vai dar nada Nem as Nem Pitoque Mas assiste a série Pra vocês verem Que O Goku Já no God Consegue dar um arranhão No Bios E Aqui ele consegue Atacar o Bios Então Agora galera Aqui ó Então galera O Bios Tá batalhando Contra o Goku Aqui né Bom Tá galera Agora a gente precisa Sabe aquele negócio galera Tipo Cadê Não Isso aqui não é Galera É Tipo quando eles batalham no ar Que ficam uns Pish Pish Eu não tô achando galera Isso aí que eu quero achar Mas O que eu Quando eu quero Eu vou achar Uma coisa Não Não É o que Isso aqui é o que Véi Não Quero o que Pensa Jonatas Pensa Pensa Jonatas Pensa Você consegue Pensa Salvança Pensa Luiz Você daí Luiz Você daí Luiz Luiz Você daí Luiz Luiz Já sabia O que Acontecer Com essa Bundona Aqui Já Sabia O que Ia Acontecer Quebrou a parede Galera Goku Goku Tá dando Uma Gente Eu vou deixando o vídeo por aqui Se inscreve no canal Deixa o seu like Galera Vamos assistir rapidão aqui né Porque Porque A gente já vai acabar o vídeo Aí ó Começou Verge Apalanta Tempo E Vasco Pers Tra Vai Var Pro Coucou Que C Então galera Eu vou deixando o vídeo por aqui Se inscreve no canal Pra ficar legal Se inscreve no canal pra ficar legal Vai, vai, vai Se inscrevendo no canal Escrita aqui na tela Nós vamos brincar Tchau Tchau